Força Suprema, saca-se! Vossos ídolos, vossos deuses Os nossos álbuns são bíblicos Nossos sons são capítulos Nossos versos, versículos Vossos versos são típicos Todos os versos ridículos Donnie Music Bom dia, Duga! E refrescar a memória Daqueles que não gostam de usá-la Isso é dope music Quinteira E até o diabo duvidou Eu fiz uma tosta com o pão que ele amassou Atiraram pedras, eu fiz um castelo, bro E parto da cabeça com a pedra que sobrou Uns pensaram que eu caí Fizeram festa antes do tempo Em Santarém com Donji Numa sala que parece um templo Para que tanto julgamento Tentar-nos afundar Se um gajo veio a fundo Vê que essa merda nem tem fundamento Perderam a memória Donnie Music O seu blogger de sangue Eu nem sei o que é que vou dizer Eu nem sei o que é que vou dizer Eu nem sei o que é que vou dizer Eu nem sei o que é que vou dizer Eu nem sei o que é que vou dizer Eu nem sei o que é que vou dizer